Bom dia galera, jogo decisivo hoje, às 21h da Quinto Centro Eventos, não fiquem fora dessa e aproveitem também, sigam o novo Twitter do Basquete Joinville e concorram a dois ingresos de camarote, é só ir participar lá e mandar uma frase de incentivo com a hashtag umas quartas, olha galera, até de noite. Obrigado.